Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda do meu Instagram, YouTube e Facebook. Quero deixar um salve para todo mundo que acompanha o canal e agradecer aos novos inscritos. Hoje eu quero fazer um review rápido do meu Samsung Galaxy M51, já fez um mês que eu recebi ele, estou usando ele bastante e estou amando. E aquela música da Samsung que diz, bateria que dura, 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 é de verdade, para esse Samsung eles acertaram na bateria, é uma bateria de 7000 mAh e para mim dura 3 dias no máximo, no modo moderado e no modo hardcore, usando WhatsApp, YouTube, os aplicativos que eu instalei nele, tirando várias fotos, fazendo vídeos, usando bastante, dura 2 dias no mínimo. Mas ele tem durado, geralmente, 3 dias para mim a bateria e ela carrega super rápido, assim, como é uma bateria de 7000 mAh, ela carrega, se descarregar totalmente, dá exatamente 2 horas para carregar e 1 hora e 50, porque quando chega em 15% já pede para carregar e eu já boto e carrego. Eu só deixei uma vez descarregar totalmente e deu 2 horas para carregar. E ele tem uma resolução muito boa de imagens, que eu amei, minha mãe tem o iPhone 8 e ela gostou das imagens, eu vou mostrar uma foto do meu filho para vocês, para vocês verem como é muito boa a imagem. Aqui, ó, essa foi de dia, não tirei de noite ainda, mas também é muito boa. Então, olha, estou muito satisfeita com esse celular, eu tenho aqui a pastinha redes sociais, que tem o Instagram, o Facebook, o Messenger, o WhatsApp, o Snapchat. Chat, tenho aqui o Mensagens, o Torpedo dele, tem o aplicativo da Sky, do YouTube, o Amazon Fotos. E, então, assim, muito, muito bom o celular. Olha, recomendo muito, sabe? Ele é um, ele não é um premium, assim, mas ele tem uma qualidade premium. E, não engano vocês, estou falando, sendo bem sincera. Aqui eu tenho um outro aplicativo que é de músicas, o Spotify e o Shazam. E, aqui, sem falar que ele já vem com Samsung, os aplicativos da Samsung, e eu vou falar para vocês em relação ao aplicativo da Samsung. No meu outro celular, o Samsung Galaxy J7 Pro, que é o que eu faço meus vídeos, eu fiz uma modificação na ROM dele e me arrependi. Por que eu me arrependi? Porque eu não pude usar o Samsung... Depois que eu fiz essa modificação, eu não pude usar o Samsung Health, não pude usar o NFC dele, não pude usar os aplicativos nativos dele, Samsung Health, Samsung Members, eu podia usar. Mas, todos esses outros aplicativos importantes, tipo o de pagar também, não conseguia porque eu tinha modificado a ROM. Então, eu não indico vocês modificarem a ROM do celular de vocês, porque vocês podem ficar sem poder usar esses aplicativos. Eu acho que é um modo de segurança deles, então, quando você modifica, não dá para usar. E fez muita falta para mim, e daí eu usava o aplicativo do Google Fit, daí depois eu tive a Mi Band 5 e comecei a usar o aplicativo dela e tal, mas não indicou a modificação na ROM. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês, ele é muito bom, é maravilhoso. Na caixa dele vem esse fio, que é o carregador dele, USB tipo C dos dois lados, o que não é muito legal, né? Veio este fone de ouvido aqui, que eu achei bom. Usei hoje, a primeira vez, né? Para mostrar para vocês. Ó. Ele é muito confortável no ouvido, muito, muito confortável mesmo. Ó. Muito bom. E ele até imita um pouco o design desse aqui, ó, da Apple. Que eu tenho. Né? O jeitinho dele e tudo. Mas esse aqui eu acho até mais confortável que aquele. E dentro da caixinha também veio o carregador, né? Eu não lembro se eu mostrei para vocês. Super, Super Fast Charge, de 25 watts de potência, que é muito bom. Então, ele tem uma memória interna de 128 gigas, que eu falei para vocês, né? Memória RAM de 6 gigas. Dá para abrir vários aplicativos aqui, sem se preocupar que vá encher a memória interna. E que nem acontecia com esse meu outro, Galaxy J7 Pro. Acontecia sempre de a memória interna ficar cheia, da tela travada, a tela fica preta. E, então, depois que eu comprei esse, eu acho que ele ficou com um pouco de ciúmes, porque ele voltou a funcionar normal. E eu comprei essa capinha dele, que é muito boa. Vou botar aqui para vocês verem. Uma capinha vermelha, muito bonita. Eu gosto de azul, mas comprei a vermelha. Tenho gostado do vermelho. Protege bem a câmera dele. Perfeito para ele. Aqui, eu olho para ele e ele já desbloqueia. Para quem é canhoto e não gostou da digital aqui do lado, então, tem o reconhecimento facial, que é muito rápido. Eu desbloqueio. Até vou mostrar para vocês. Já desbloqueou. E eu estou usando o reconhecimento facial e a digital. Mas, as pessoas preferem mais a digital, né? Mas, tem isso. Eu adorei isso do reconhecimento facial. E, é muito bom. Indico muito para vocês esse celular. Então, esse foi o review do meu Samsung Galaxy M51. Ele veio com o carregador, né? Que, ultimamente, os celulares estão vindo sem. Até a Samsung imitou a Apple e veio sem o carregador. No Samsung Galaxy S... Não, o Samsung da linha S, o 21 Ultra, veio sem. E, daí, no site, pediam para escolher de graça junto um carregador. Eu não sei se vem com fone de ouvido. Se você comprou o S21, fala aí nos comentários se vem com fone de ouvido. E eu sei que vem esse carregador. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um ótimo final de semana para vocês. Uma ótima quinta-feira, que hoje é quarta, né? Beijos e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar o teu comentário, que assim o YouTube percebe que tu está ativo no canal. Beijos. E aí,